Você sabe quais são os tipos de glaucoma? Existem diversos tipos de glaucoma. Basicamente, nós podemos dividir esses tipos em glaucoma de ângulo aberto e glaucoma de ângulo fechado. Agora, saber qual é o tipo de glaucoma, se de ângulo aberto ou ângulo fechado, vai diferenciar totalmente tanto a avaliação médica quanto o tratamento do glaucoma. Nós já vimos que o principal fator de risco para o glaucoma é a pressão intraocular elevada. Esta pressão é fruto de um equilíbrio entre a produção do líquido que dá pressão ao olho e de sua drenagem. Imagine uma torneira aberta dando pressão e um ralo drenando esta pressão. O que acontece no ângulo aberto é que este ralo, ele se encontra amplo. O acesso ao ralo de drenagem, ele está completamente aberto. No ângulo fechado, o ralo se encontra fechado mesmo. E a condição que existe entre o ângulo fechado e o ângulo aberto, ele pode ser conhecido como ângulo estreito, no qual ainda existe um fluxo de líquido para o chamado trabeculado. Para que a gente entenda melhor o que é ângulo aberto e o que é ângulo fechado, nós vamos utilizar esta ilustração. O líquido que dá pressão ao olho, o humor aquoso, ele é produzido nesta região e ele atravessa, passa pela pupila e vem ser drenado nessa área. E essa área nós observamos aqui que existe um ângulo formado entre a íris e a córnea. No caso, o ângulo se encontra aberto. Se o ângulo estivesse fechado, a íris estaria praticamente tocando na córnea e não haveria acesso ao ralo de drenagem, que é a malha trabecular que se encontra nessa região. No glaucoma de ângulo fechado, devido ao movimento da íris, que ocorre principalmente à noite ou em condições de baixa iluminação, existe o bloqueio eventual desse ângulo e seu consequente aumento da pressão. Nessa condição, a pessoa que tem esse tipo de glaucoma, quando olha para a luz, ela pode perceber a luz em torno dela. Pode também sentir um certo desconforto e algumas vezes também um pouco de dor. É importante lembrar que o glaucoma de ângulo fechado, muitas vezes pode se apresentar como uma urgência médica. No glaucoma de ângulo aberto, correspondente à maioria dos casos, o acesso ao ralo de drenagem se encontra desobstruído. E usualmente, não há sintomas. As pressões podem ser altas e podem ser normais. Nas duas condições, tanto no ângulo aberto, quanto no ângulo fechado, nós podemos iniciar o tratamento com o laser. No caso do ângulo aberto, nós podemos utilizar a técnica de trabeculoplastia seletiva a laser. E no ângulo fechado, nós podemos algumas vezes utilizar a iridoplastia e usualmente nós utilizamos a técnica de iridotomia para o tratamento. Eu vou falar mais sobre cada tipo de glaucoma, mais adiante, num próximo vídeo. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Consulte seu médico oftalmologista. E se você gostou desse vídeo, assine o canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.